Investidores, Token Matic sendo cotado a 50 centavos de dólar nesse momento. Nesse vídeo a gente vai fazer uma atualização da nossa análise, onde iremos falar sobre o comportamento de preço da Matic para curto, médio e longo prazo. Vou colocar para vocês quais são as minhas perspectivas lá para o próximo ciclo de alto nível de preço para esse token. Vamos falar também sobre uma alteração importante que vai acontecer no supply do Token Matic quando acontecer a migração de Matic para Pou. E eu vou convidar vocês que são novos a se inscreverem para que vocês possam continuar acompanhando a atualização desse conteúdo. Aqui no canal a gente foca 99% do tempo em análise de comportamento de preço e análise de mercado dos criptoativos. E damos também umas pinceladas nos fundamentos. Mas se você quiser mais detalhes em relação a fundamentos de criptoativos muito promissores, eu convido você a conhecer o relatório SMART. E já entrando aqui nos principais dados de mercado da Polygon para a gente aterrissar na nossa análise de investidores. Atualmente ela está sendo cotada a 50 centavos de dólar. Ela tem aqui hoje um market cap na casa dos 4 bilhões e 600 milhões de tokens. O market cap máximo que ela atingiu no último ciclo de alta foi 19,5 bilhões de dólares. Hoje a Matic tem 9,319 bilhões de tokens em circulação, 93% do maximum supply dela de 10 bilhões de tokens. Certo? E aqui já é um ponto bem importante que faz parte da pauta que a gente tem para esse vídeo. Bom, houve até um inscrito do canal que conversou comigo, não lembro se foi no Telegram ou no Instagram. Me sigam lá no Instagram, investidores. Compartilho bastante conteúdo legal por lá também. E a gente falou sobre essa questão da migração dos tokens Matic para a Pol diante de todas as melhorias que vão acontecer aí na rede nos próximos tempos. Eu já estava para falar disso e acho que esse é um momento importante. Aí nesse white paper eles descrevem o processo de migração do token Matic para a Pol. E, bom, a gente não vai entrar nos detalhes aqui desse white paper, tá, investidores? Mas o ponto bem importante que eu quero abordar com vocês aqui é desrespeito ao supply, né? Que hoje, como nós vimos ali, tem uma oferta máxima de 10 bilhões de tokens. E aí no item 5 aqui do white paper eles falam sobre esse tópico supply, que tem aí uma oferta inicial de 10 bilhões de tokens em consonância com... o token Pol tem 10 bilhões de tokens em consonância com os 10 bilhões de tokens do token Matic, né? Uma vez que a migração for completa, a distribuição dos tokens Pol serão essencialmente iguais, né? A distribuição atual de tokens Matic, né? Então essa migração vai ser de 1 para 1. Um token Matic vai se tornar um token Pol, certo? Essa migração provavelmente vai acontecer de uma maneira automática ou semi-automática, tá? Provavelmente se você mandar os seus tokens Matic para uma corretora, essa corretora vai te perguntar se você deseja migrar os seus tokens Matic para Pol, provavelmente você vai dar um sim lá e já era, vai aparecer Pol na sua carteira. Então fiquem tranquilos porque essa migração vai levar tempo para acontecer, tá? O que é um ponto importante aqui em relação ao futuro token Pol, tá? Que a gente vai ter uma taxa de emissão que pode ser considerada uma inflação de 2% que o token Pol vai ter. E aí essa inflação visa fornecer aos validadores da rede uma recompensa, algo que é justo, e também construir um tesouro para o projeto, né? Que vai atuar como um fundo, né? Que vai incentivar desenvolvedores a trabalhar no projeto para que ele tenha melhorias sendo implementadas, tá? Então tanto aqui para os validadores, né? Para recompensar os validadores da rede a gente vai ter uma emissão de 1% ao ano de tokens Pol, assim como, né, para esse fundo autogovernado aí da comunidade Pol, a gente também vai ter essa taxa de emissão de 1%, tá? E aí o ponto interessante é que essa emissão pode ser reduzida depois de 10 anos, tá? E essa taxa anual nunca poderá ser maior do que 1%. Então o token Pol será levemente inflacionário, a gente pode considerar aqui uma taxa de 2% ao ano, algo que é bem baixo, tá, investidores? Sendo que assim, existem essas projeções aqui, ó, de que por exemplo, em 2036, essa taxa de emissão para os validadores e para o tesouro do projeto vai se aproximar muito de zero, né? Então a gente vai ter uma inflação bem pequenininha, isso aqui não impacta negativamente as perspectivas para o projeto Polygon, pelo menos na minha avaliação, tá? E aí você pensa, ai, mas vai ter inflação, então isso é muito ruim. Calma, cara, nem sempre inflação é algo tão ruim assim, é ruim quando é descontrolada ou quando a inflação é descontrolada ou quando ela é muito alta. Então, na minha opinião, essa taxa de inflação não chega a ser algo preocupante, tá? E um outro ponto também é que assim, fiquem tranquilos, porque esse processo de migração vai levar muito tempo para acontecer, tá? Na verdade ele tem data indeterminada, tá, investidores? No item 8 do white paper, eles até falam aqui, ó, a migração será permitida para acontecer durante um período prolongado de tempo, tipo 4 anos, se não indefinido, né? Então, assim, não se preocupem em relação a isso, porque essa migração vai demorar bastante para acontecer. Eu acho que assim, não tem que ser o nosso foco nesse momento, tá bom? Então, vamos partir agora aqui para a nossa análise de comportamento de preço. A METIC está se desvalorizando 3, não, 4,30% no dia de hoje, tá, investidores? Ela perdeu aquela região de suporte super importante que ela tinha lá na casa dos 58, 60 centavos de dólar. A gente tinha um topo dentro dessa região, um fundo, mais um topo aqui, né? Ela se sustentou dentro desse nível de preço ali entre junho e julho de 2023, só que ela cedeu e ela está caminhando agora para vir testar essa região da casa dos 30 centavos de dólar, que tem também aqui já uma margem bem próxima da mínima do ciclo corretivo aqui, que está na casa dos 31 centavos de dólar, tá? Então, como a gente já vinha projetando aqui no canal, justiça seja feita, né, investidores? Falávamos aqui que acreditávamos em oportunidades de compra de tokens METIC a preços abaixo daqueles que a gente estava vendo nas análises de durante, pô, praticamente todo esse ano aqui no canal, e de fato aquela perspectiva está se cumprindo e eu acredito que a METIC deva acessar essa casa dos 30 centavos aqui, tá? Entre 30 e 40 centavos. E, bom, na minha estratégia, investidores, isso aqui vai gatilhar compras, tá? A METIC é uma altcoin muito importante para a minha estratégia de multiplicação de capital com criptomoedas no próximo ciclo de alta. Eu realmente vou aportar um dinheiro muito importante, muito importante, que faz muita diferença para o meu portfólio cripto. E essas compras serão estartadas lá na casa dos 30 centavos, tá? Ah, mas os 30 centavos, 30, 40 centavos, essa janela, é o preço mínimo que a METIC vai atingir caso a gente tenha quedas? Não, investidores. Não, definitivamente não, tá? Pode ser que a gente tenha quedas a nível de preço ainda mais abaixo, tá? Pode ser que ela renove essa mínima aqui dos 31 centavos. Contudo, a gente tem que analisar o risco da nossa estratégia, tá? Como eu falei para vocês, a METIC é um token, é um projeto muito importante para a minha estratégia para esse próximo ciclo de alta. E se ela bater na casa dos 30, se ela acessar a janela dos 30 centavos de dólar e eu ficar esperando cair mais, porque o mercado é assim, quando está caindo, a gente sempre acaba achando que pode cair um pouco mais. Quando o mercado está subindo lá no ciclo de alta, vocês vão ver, a gente sempre fica achando que pode subir um pouco mais. E é nessa que muitas vezes a gente se ferra, entendeu? Então, a gente tem que estabelecer a nossa estratégia, definir os níveis de preço e agir com frieza. Foi lá, você executa, né? E eu pretendo fazer compras muito importantes para mim aqui nessa casa dos 30 centavos de dólar e eu não vou me importar se o preço se projetar para baixo dessa casa dos 30 centavos. Tem gente que fala dos 18 centavos. Faz sentido, sim, pensar em 18 centavos, tá? Só que eu não quero correr o risco, tá? dela não se projetar tão abaixo dos 18 centavos de dólar e eu também não pretendo esperar aquela condição favorável que eu falo para vocês, que é o pivô de alta, né? A configuração técnica mais favorável, que é um pivô de alta para eu poder entrar e começar a formar a minha posição. Você, usando essa estratégia, entra em um momento mais favorável, tecnicamente falando, só que você paga mais caro. E o que eu estou querendo aqui para a minha estratégia é pagar mais barato. E eu fico muito contente, vou ficar muito contente em acumular tokens Magic dentro dessa casa dos 30 centavos. Isso porque eu acredito que a Magic deva alcançar a casa dos 10 dólares lá no próximo ciclo de alta. A gente, inclusive, tem alvos para ela lá na casa dos 11 dólares, tá vendo? Isso vai proporcionar aqui uma multiplicação de capital de praticamente 35 vezes, caso a gente consiga comprar tokens Magic aqui, nessa mínima dos 31 centavos. Então, uma multiplicação de capital de 35 vezes com um projeto tão consolidado como a Magic, cara, é uma oportunidade que eu não quero perder. E aí, se você estiver duvidando que esses 11 dólares aqui sejam possíveis, eu acho que isso aqui é um alvo plenamente factível. Pelo menos 10 dólares. É totalmente factível. Isso porque eu acredito que a Magic nesse próximo ciclo de alta deva ultrapassar a casa dos 100 bilhões de dólares. Se ela for lá na casa dos 11 dólares e 50 centavos, ela vai ter um market cap de 115 bilhões de dólares apenas. Esse próximo ciclo de alta vai entrar muito capital institucional, investidores, e provavelmente a gente vai ver o market cap total do mercado atingindo uma casa entre 7 e 10 trilhões de dólares. Essa é a minha estratégia, é isso que eu espero. E estaremos aqui atualizando as nossas análises da Magic até esse próximo ciclo de alta. Vamos ver o que o mercado nos reserva. Vou fechar o vídeo agradecendo vocês que ficaram comigo até o final. Vou pedir para você não esquecer de deixar o like para fortalecer o canal. Acessem aí a página do Relatório Smart para vocês conhecerem esse projeto. Um forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí